Olá, amiguinhos! Pessoal, veja esse vídeo até o final, porque nós vamos falar sobre tratamentos em loiros após 72 horas que foi feita as mechas. Vocês não têm noção a importância que é fazer esse primeiro tratamento após 72 horas que você fez as mechas. Acompanhe esse vídeo até o final, tenho certeza que vai te ajudar muito e os resultados também irão aparecer com frequência aí no seu salão, tá? Mas sempre lembrando, ative o sininho, se inscreva no canal, deixe o seu like que é importante, já coloca nos comentários de onde você é. Vamos lá, pessoal! Estou mostrando para vocês aí no vídeo um produto chamado Onfusion da Canvas. Eles são dois produtos, onde um lado é o Off Cream e o outro é o Onfusion. São dois produtos diferentes numa mesma embalagem, mas todos focados em tratamento. Nesse cabelo, vamos utilizar o Onfusion, tá? Então perceba que o cabelo está seco, do jeito que a sua cliente chegou. Do jeito que a cliente chega no salão, pode estar com o cabelo sujo ou não, né? Lembrando que são depois de 72 horas, o ideal é não lavar o cabelo se a cliente chegou no salão desse jeito. Aplique o Onfusion, mexa, mexa com o auxílio dos dedos, aí sim depois você vai passar o Paint. O que o Onfusion vai fazer? Pessoal, quando nós fazemos as mechas, uma descoloração, pode ser progressiva também, qualquer tipo de química, uma coloração. Quando é aplicado o Onfusion, ele vai refazer a proteção hidrolipídica, porque normalmente as químicas retiram a proteção hidrolipídica. O que seria isso, proteção hidrolipídica? É a proteção interna do cabelo, é como se fosse o sangue do cabelo. E aí, se você usa um pó descolorante, um pó descolorante para fazer o clareamento junto com o oxidante, com o AX, ele acaba tirando muito da proteção hidrolipídica. É o que dá vida para o cabelo, que deixa o cabelo com aspecto saudável, com peso molecular natural. E poucos produtos no mercado hoje fazem isso, porque para conseguir estar fazendo esse efeito, precisamos de muitos óleos. E o Onfusion da Canvins, ele tem um blend de óleos nobres e é carregado nesses óleos. Então, o que acontece? Quando ele entra em contato com a fibra capilar, até porque você pode perceber que não é muito o que se aplica no cabelo, é o suficiente para o cabelo poder estar absorvendo, a absorção dele é muito rápida. Perceba só que no vídeo, está aplicando e as mechas de baixo já estão praticamente sem produto. Olha como é que ele já vai sugando, porque ele tem uma tecnologia de alta performance. Isso é muito necessário logo depois das químicas, pessoal, principalmente nas mechas. Por isso que eu falei para vocês no início do vídeo, após 72 horas. Porque depois de 72 horas, o que acontece, pessoal? Quando você faz as mechas, a mecha, ela acaba que o cabelo fica com o pH alcalino. Então, o que é o pH alcalino? Quando você faz descoloração, as cutículas precisam abrir e para isso nós chamamos de pH alcalino. E logo depois que faz as mechas, o cabelo não volta ao normal. Ele precisa de 72 horas para poder voltar a estabilização do pH dele para o neutro. Por isso que é importante a cliente não lavar o cabelo em casa, tá? Depois das mechas. Aguardar 72 horas. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam lavando o cabelo, né? Faz as mechas, lavam o cabelo em casa e se assustam quando começam a ver que o cabelo está armado. Que o cabelo está parecendo uma palha. E muitas pessoas acabam julgando que o cabelo está estragado. E na verdade não é isso. O que aconteceu é que o pH do cabelo está alterado. E a cliente lá na casa acaba utilizando aí produtos que vai ajudar ainda esse pH ainda a ficar alto, né? Por isso que é importante utilizar produtos aí, shampoo, condicionador, máscaras com pH equilibrado. 5, 5,5 que é o mais indicado aí para as loiras. Então, por isso que estamos aplicando o Onfuse. O Onfuse ele vem para isso. Ele foi criado justamente para isso. É para ajudar a estar equilibrando aí essa proteção hidrolipídica após 72 horas. Agora, por que depois de 72 horas também? Guardem essa dica. Após 72 horas, o cabelo absorve mais. Qualquer tratamento que você faça no cabelo, ele vai absorver mais do que quando você fez, assim que você terminou as mechas. Também é muito importante fazer após terminar as mechas. Mas nesse momento, após 72 horas, o cabelo absorve muito. Vocês vão perceber uma coisa. Já deve ter acontecido com você em algum momento. A cliente fez as mechas. Ela foi para casa. Lavou o cabelo. E o cabelo amarelou. Acabou perdendo a cor desse cabelo. Provavelmente ela fez isso antes de 72 horas. Porque as cutículas não estão na sua normalidade. Ou melhor, o pH não normalizou. E aí ela lavou o cabelo, deve ter lavado com algum produto, com o pH também, que acabou descontrolando o cabelo. E aí acabou desbotando a cor do cabelo. Então, por isso que é tão importante fazer tratamentos depois de 72 horas. Só que não adianta somente fazer tratamentos após esse tempo. Tem que saber o tratamento correto a ser feito. Por isso que a Canvas Professional criou uma linha de produtos que vai trazer esses benefícios de alta performance. Não é à toa que a Canvas Professional está em todo o Brasil e também fora do Brasil. E é um sucesso. A Canvas é muito nova, mas ela já veio com uma tecnologia diferenciada de todos os produtos que vocês conhecem no mercado. Porque ela traz efetividade, ela traz garantia que vai ter resultados. E não é à toa que todos os profissionais que estão utilizando o Canvas Professional dizem a mesma coisa. Não troco mais. Ou melhor, troquei tudo que eu tinha no meu salão pela Canvas. Porque a Canvas criou produtos que um único produto pode resolver várias situações no salão. Isso evita também de você ter aquele mundaréu de potes de produto. E muitas vezes nem sabe para que serve, porque cada hora o distribuidor aparece com uma marca nova. Aparece com vários produtos e você fica perdido ou perdida na hora de estar inserindo e indicando o melhor tratamento para a sua cliente. Por isso que esse produto que nós chamamos de Duo, porque eles são dois em um, tem o Off Cream e o On Fusion. O Off Cream é feito para tirar elástico do cabelo. O cabelo está elástico, você usa ele no cabelo. Já o On Fusion, ele é feito para fazer dentro do cabelo e faz essa regeneração da proteção hidrolipídica. Eu nunca mais esqueço essa palavra. Regeneração da proteção hidrolipídica. É isso que garante a maleabilidade, garante o peso natural e o brilho. Olha só, só aplicando no cabelo, já percebemos que o cabelo está com brilho. Assim que você aplicou, está vendo, está aí já em pausa, aguarde 15 minutos, aí você pode ir para o lavatório para enxaguar o cabelo completamente, 100%. E o On Fusion vai além, nesse caso, foi aplicado no cabelo do jeito que a cliente chegou, sem usar o shampoo antes. Então, observe que está sendo utilizado agora também como pré-shampoo, ele está protegendo o cabelo do shampoo. Por mais que o shampoo seja de tratamento, que é o caso aí do shampoo água de brilho da Câmara. Esse shampoo, pessoal, ele tem partículas nele hidratantes. Ele tem uma cor furta-cor, né? E justamente essa cor que muitas vezes as pessoas veem é as partículas hidratantes. Ele é um shampoo emoliente. Então, com o uso do On Fusion, antes dele, ele protege. Mesmo ele sendo um shampoo de tratamento. O que acontece, pessoal, é que o shampoo, ele é feito para lavar o cabelo. Por mais que é um shampoo de proteção, um shampoo de emoliência, o On Fusion faz essa proteção antes. Não se esqueça, esse cabelo está com pH, né? Que foi alterado, passou 72 horas e agora é o momento crucial para ele poder receber o tratamento necessário. E aí, na sequência, foi utilizado também da linha água de brilho. Só que, no caso, a máscara, chamada o Mesc, ela tem o poder de fazer três ações de tratamento. Ela hidrata, nutre e reconstrói. Se você ativa com as mãos desta maneira e faz esse efeito teia, o que ele vai causar no cabelo? Três tipos de tratamento. Tratamento de hidratação, nutrição e reconstrução. Se você usa ele direto no cabelo, não ativou ele com as mãos, você vai ter um foco nele 100% aí de reconstrução, tá? Porque quando você ativa nas mãos, ele também tem micropartículas que, com o calor da mão ali, ele já vai estar eclodindo e entrando no cabelo. Mas, de repente, você só quer ter foco em reconstrução. Então, aplica nele direto no cabelo, porque aí você não vai ter esse impacto para poder eclodir as partículas de benefícios. E, na sequência, foi utilizado o matizador Lux Angel número 1. O número 1, Lux Angel, é esse que tem a asa de borboleta violeta, tá? Ele tem foco em fazer aqueles loiros, mas para desamarelar. Então, vai dar foco aí em perolados, tons mais manteigas, tons dourados frios. Essa é a ideia do Lux Angel número 1, tá? Para quem gosta desse tipo de cor, tá aí. E lembrando que os matizadores Lux Angel, ele tem pigmentos pré-tonalizantes. Então, ou seja, não é só o matizador, ele também tem pigmentos de tonalizantes. E, no caso aí, o Lux Angel número 1, ele contém na formulação dele a cor violeta, azul e verde. Então, ele tem o equilíbrio dessas cores para dar um tom maravilhoso. Então, aguardou aí 5 minutinhos, pode enxaguar, tá? Lembrando que foi misturado o Lux Angel junto com a Mask, tá? E, para finalizar, o Fluido Spray Vitali, que ele é um protetor térmico. Ele também hidrata o cabelo, protege do calor. E, gente, tudo que você fez no cabelo até chegar no Vitali, ele vai proteger, tá? Então, um super tratamento aí para dar vida para o cabelo da sua cliente. Isso também vale, também, não só pós-química, tá, pessoal? Pode ser feito também pós-praia, pós-piscina, enfim. Você pode inserir no seu cronograma capilar, no seu protocolo capilar, para dar diferença para a sua cliente. E esse era o antes do cabelo, né? Depois de 72 horas que fez as mechas, né? Perceba como ele está e olha como ele ficou, pessoal. Perceba aí como está a cor do cabelo, o viço de saudável, né? Um balanço natural. Então, tudo isso foi devolvido para o cabelo. E agora, pessoal, vamos ter durabilidade. Porque agora o pH está equilibrado, está maravilhoso. E, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, que você sabe que ele é muito importante. Afinal de contas, esse canal foi feito para você, dedicado a você, para poder arrasar no salão. E eu digo mais, hein? Quer a continuação dele é onde eu ensino a fazer o Babyliss? Babyliss, a modelagem desse cabelo, para você poder arrasar mais ainda? Então, coloca aqui nos comentários. Eu quero a continuação, tá? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.